Todos vão pagar aluguel nessa casa. Tá beleza, Marraia? Já não bastou estragar as minhas unhas? Quer saber? Vou pegar meus energéticos e vou-me embora, bro. Olha que energéticos são esses. Você está fazendo receita de energéticos obscuras? Que receita de energéticos obscuros? Isso aí é pra uso próprio, bro. Eu quero ficar igual a minha pepecota. Já tá até aparecendo um gominho aqui. Não vou mostrar porque eu não passei óleo. Tinha que passar óleo pro cirurgião tirar o gominho. Ah, mas é assado ou é Marraia, né? Aqui, gente! A mamãe agora farão em cirurgião e eu me lembrei. O que vocês acham? Eu queria a opinião da família. Vocês acham que eu deveria investir assim na minha estética? Pra jogar dinheiro no lixo? E tu não fica pegando porquinho, não, hein? Só xixi, Marraia. Tu não fica pegando porquinho, não, hein? Respeita. E ô, tacu, não faz carinha de soça, não. Que quando tu faz muxoxinho, eu sei que vem merda. O que que tu fez com a formeira, Marraia? Querida, eu taquei no lixo. Mãe, aquilo tava podre, com cheiro de vala. Cheiro de vala eu sinto quando chego atrás de você. Vem o cheiro, velho. Vem aqui. É muito redimo. Ai, ai, ai. Que cheiro aqui, professor? Nossa, até eu senti, Marcos. Tá limpinho. Acabou? Eu quero os dois. Ah, acabou. Eu quero os dois. Os dois. No canchinho do pensamento. Ah, tá. Mãe, eu não tô brincando, caiu a porra da pedra que botaram na minha orelha. Olha aqui. Que saco. Tu também? Tu também? Tu também? Tão satisfeitos? Não. Ô, gente. Cara, que bicho mordeu ela, hein, brother? O da insatisfação. Pois é, é isso que eu ia parar. Gente, vamos ter calma, vamos ter paciência com mamãe, que a gente tá passando por muito difícil. Ela esteve no médico, o médico falou pra ela que ela está sem ovo. O quê? Meu Deus. Será que é porque eu como uma dúzia por refeição? Não, não. Ai, gente, eu juro, eu vou repor sua grinha. Eu estou falando do óvulo. Aqui. E os óvulos estão igual papel higiênico em promoção no supermercado, né? Como? Acaba rapidinho. Mãe, isso deveria ser um motivo de comemoração e não de tristeza. Afinal, a senhora já teve uma penca de desajustados, né? Ai, mas olha quem fala. O coelhinho da Pásca, que adora esconder os ovos e comeceram. Cenoura. Gente, o que é isso? Como é que eu sou? Gente... Ô, filho, você não entende, filho, porque você não produz o óvulo, entende? Posso, queria. Quer conversar contigo. Fala. Mas tu tem um jeito na vida. Eu acho que tá muito nervosa. Ô, mãe, outra coisa também. Gente, a gente tem que respeitar isso. Ela tá ficando velha, entendeu? Os ovos estão esfraquecidos. Quem é que tá velha? Quem é que tá velha aqui, ô, porra? Saiu da porra aqui, ó, porra. Tá madura. Aqui, ó. Aqui, ó. Velha faz isso? Velha faz isso? Ah, tô 100%. Calma. 100%. Ah, que ferra. Maru, mãe. Maru, vou te levar numa clínica de fertilização. Você vai lá, você congela seus óculos, toda mulher madura. 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 Tá fazendo isso hoje em dia. Ah, então tá. Então vamos lá. Tirei do castigo. Ó. Tá? Ô, Britt, Michael. Eu tinha tirado o castigo? Não, mas eu não parei nada, mãe. Eu só vim pra ver o dilema aqui da família. Não te autorizei? Então bota pra lá. Tá bom? E eu, fagrinha? Fá, grute. Fá qualquer porra. Já chegou, meu Deus. Tu veio a jato? Como é que foi a consulta? Foi ótimo. Fala isso, que foi de graça, né? Eu fiquei chocada. Como que... Não foi, filha? Foi. Como que a medicina tá avançada, né, bicho? É mesmo? É, hoje em dia até bisavó pode voltar a ser mãe. Sério do cachorro que tá de quê? Então, mãe. Tu deixa eu sair do cachorro que eu preciso muito do banheiro, que eu tô apertada. Deixa eu ver se tá urinando. Vai, corre lá. Tá. Dá descarga com balde que saiba que tá entupido. Calma, mas eu vou falar um negócio pra vocês. Tô pensando em congelar os meus também, sabia? Não. Ah, mas Raul, eu também tô querendo ser mamãe. Tô pensando em vender. Olha aqui, ó. Dormezovo, cuido eu e você vai cuidar da tua mulher, tá? Que deve estar cuidando de outros ovos. É daquela batata doce chapiscada. Aquela batata doce chapiscada eu como bastante e me lambuzo toda. Tô cheia de fome, aliás. Vou lá comer. Tá? Vai lá. Ih, homens. Sinceramente, pra que tê-los? Deve-los? Sei lá que se vê-los. Manhê. Oi. Você sabe que meu aniversário tá chegando, né? E você sabe que meu dinheiro tá saindo, né? Então não adianta de nada. Não, mas esse ano eu abro mão da festa. Eu só gostaria de ter um óvulo pra mim. Não, eu te cholei assim. Tu sabe que você ia dar uma puta mãe, sabia? Ah, iria mesmo, né? Nossa. Não, você dá amor. Você dá... É. Dá mais do que amor. Mas enfim, olha, Maicon, você é uma coisa mais fofa da mãe, sabe? Obrigada, amor. Mas é um procedimento bem caro, então... E é muito caro mesmo pra fazer? Será que a gente não consegue? Eu não sei. A menina, eu não me lembro o nome dela. Essa era a Alessandra, a recepcionista. Tá. Ficou de mandar um orçamento. Eu cheguei até passar no meu banco. Falei com a minha gerente, a Juliette. Isso que é? Aham. E aí ela falou, ah, não sei, graças. Vamos ver os seus debentries. Será que ela já não mandou? Eu vou ver aqui só um chãozinho, tá bom? Não, é WhatsApp. Aham. Tá. Tá aqui. Pra ver se vai conseguir fazer. O que que é? O que é isso, mãe? Meu Deus! Mãe, meu amor de Deus! Cadê você? Eu vou ter que resolver essa situação sozinha. Mãe, olha pra mim. Ai, eu não consegui levantar de susto, Michael. É muita beleza, né, mãe? Não, é muito só levantar pra andar com a história. E aí? O que que acontece? É muito caro? Porra, se eu desmaiei, Michael, tu acha que eu queria? Mas calma aí, mãe. Sempre há uma solução pra gente encontrar um dinheiro pra poder fazer isso, realizar esse sonho, né? Eu não sei, mas onde tem dinheiro? Eu não sei onde tem dinheiro. Tá quente, hein? Vou te dar uma dica. Olha aqui. Ai, que viado sujo. Gostou? Adorei. Ai, será que é uma boa ideia, Michael? Mãe, a senhora tá com outra ideia, melhor? Ah, mas como é que a gente vai coisar o porco, Michael? Dá uma... uma cesárea nesse porco aí, mãe. Dá uma cesárea nesse porco. Deixa me coisar! Pelo amor de Deus! Que que foi, Michael? Menino, acabei de ouvir uma barata cascuda aqui. Olha, tava tudo aqui na cruaca do porco. O que? Que cheiroso! Ele usa até o queijo! Ai, se eu trazer o porco comigo, tinha sido marcado. Você sinto? Gente, agora esse cheiro tá aqui comigo, Michael. Será que a gente tá fazendo a coisa certa, hein? Tadinha da Brit, hein? Tamo roubando ela, né? Mas ela me rouba também. Ai, olha! Mas já voltou já? Que rápido, Michael. Não, doceira leve, sabia? Ai, foi maravilhoso. Nossa, que experiência barato, sabe? Tá mesmo? Não rapidinho, gente. Como é que foi o procedimento, mami? Tiraram com a pinça? Não, não. Você abre as pernas, aí ele já... Tum! Foi! Acabou. Agora, o mais legal, isso foi especial na clínica, que eles deram que a gente tá fazendo o jejum por causa do exame, né? Que você não... Não pode, né? Não pode comer nada antes de fazer o preparatório. Aham. E aí eles falaram... Ah, dona, aqui tá um jejum, tá? Pega um biscoito. Ai... Só que eu não tava de bobeira, né? Não tava de bobeira, não. Não, fiquei até... Eu tô rindo que eu me lembrei da situação. Que a Alessandra... Ela tava atendendo o telefone falando comigo. Ela falou assim... É clínica antes da certificação? Boa tarde. Nisso... Peguei... Oito biscoitos. Dá um biscoito pra mim, por favor. Gratidão. Acabou com o chão. Ah, que delícia. Olha, é coisa chique, querida. Eu nunca acordei. Ah, então toma. Que sedate. Tá chorando por quê, filha? Emocionada. Ah, que bobeira. Não. Acabou, não vai comer isso. Aliás, agora depois que eu fiz esse negócio, eu vou fazer minha dieta da fé. Ih, mãe, que dieta é essa? Que você come, 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 rezar pra não engordar, entendeu? Ah, entendi. Mas funciona? Funciona pra ter teu corpo, né? Porque vai ter o da sonaira e não sei mesmo. Aliás, esse grúteo... Eu fiquei com uma curiosidade que todo mundo me pergunta aqui na comunidade. O grúteo é de verdade? É de Deus? É. Ele é muito de Deus. Ele é tão de Deus que é um grúteo ecumênico. Entendeu? Abrande. Aliás, eu vou fazer um investimento porque tem que botar no seguro, né? Ai, gente, tava querendo colocar meu bumbu no seguro também. Ei, vamos fazer um plano família? Tá quer uma bunda magra dessa? Ai, mãe, não precisa melhar também. Mas me conta, como é que foi lá o procedimento? Os óvulos congelou? Não, eles ficam ali no freezer. É um freezer bem bonitinho, assim, com gavetas e tal. Agora eu fiquei com uma dúvida. Se eles estão congelados, será que lá tem microna? Meu Deus do céu. Ai, mas sinceramente, não tô nem um pouco preocupada com isso, porque eu tenho outras questões mais importantes. Sabe o que eu vou fazer? Pegar meu porquinho, que a tia vai ter que pegar dinheiro pra pagar a prestação do espelho no teto que eu mandei colocar pra mim. Viu? Olha, vai ficar ótima essa obra. Tá com tosse? Pega ladrão! Meu Deus, que perigo. Gente! Olha! Oi! Ai, meu Deus, tadinho. Gente, vamos fazer um bocado de silêncio? Vocês não tá vendo que pra poder fazer uma crochê... coisa? Gente, vocês não escutaram eu gritando, não? Mas estamos achando uma alteração muito demasiada. Olha aqui, gente, roubaram meu dinheiro tudinho do meu porquinho! Nossa, tadinho. Não, mas doideira. É, eu vou... Deixa eu falar pra uma raia. Ô, uma raia. Sabe aquele menino, o Tuninho, da porta que faz biometria? Pra gente botar uma fechadura de biometria aqui na porta. Por que tu vai trocar fechadura? Não roubaram porta nenhuma? A gente tava aqui. Cala a boca. Porque pra tu ver como essa fechadura é tão ruim... E tá com lad... Aqui, bitch! Ah, não chora não, filha. Isso acontece mesmo. No Brasil todo dia alguém é roubado. Saber que tão roubando coisa aqui na comunidade... O quê? Roubaram as galinhas tudo da Alzira. Será que o ladão de galinha veio aqui e roubou o dinheiro do meu porco? Ele tem pira com animal, né? Mas isso é muito justiça, mãe. Cátia, eu tô um tempão juntando esse dinheiro pra colocar no meu porco. Agora vieram e pegaram. Sacanagem. Mas não tem nada, não. Cátia, que eu não vou descansar enquanto eu não descobrir quem foi que fez isso. Eu vou te ajudar, filha. Eu vou descobrir com você. Uma raia? É. Cadê minha mãe? Sei lá, entrou aí com o Maicon, foi lá pra dentro. Acho que foi pra não descansar. Tô zozinha, menina. Parece que me deram Boa Noite Cinderela. Não, no teu caso não é Boa Noite Cinderela, não. No teu caso é Boa Noite, corre dela. Vai te catar, ma raia. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um suco de água com gelo. Não mexe nas forminhas que tão aí. Ai, ma raia, você parou agora e me deu um susto. As forminhas até caíram. Forminha, ma raia. Forminha que tá parando? Forminha que tá aí. Olha aqui, querida. Eu tô dentro da minha casa, dentro da minha geladeira, na casa da minha mãe, querida. Quem não pode mexer nas coisas aqui é você. Que tu não mora mais aqui, a geladeira não é mais tua. Tem mais uma forminha minha e botei lá dentro. Ah, ferida. Diga você. Tá na minha casa, sim. O que que tá acontecendo aqui, gente? Caraca, a Brite quer mexer nas coisas que não é dela. Tá mexendo nas minhas forminhas. De novo? Misericórdia de Deus, mãe. Cadê as forminhas que estavam aqui? O que vocês fizeram aqui? Aqui, ó. O que é isso? Ai, confesso, sogrinha. Fui eu. Tava morrendo de fome à noite. Foi fome elétrico? Com meus ovos? Não. Meus ovos são de granja. Eu nem mexi nas forminhas. Ô, mãe. Aquelas forminhas que tava no freezer era o teu bebê? Ah, tá... Pelo amor de Deus. Tava muito caro deixar na clínica que eu trouxe pra cá pro freezer. Pelo amor de Deus. Atende, Marraia. Eu tô sem a dinâmica e isso me pegou de jeito. Eu tô pensando nisso. Oi, com licença. Posso falar com a Dona Graça? Ela está? Ela está? Quer falar comigo, não? Não. É com a Dona Graça mesmo, tá? Que eu preciso. Marraia? O que que é isso, Marraia? Educação. O que que é isso, Marraia? Educação. Na frente da tua mulher? Ah, só machistona. Eu tô em desconstrução, cabrô. Ele tá desconstruindo com a minha mão. Desculpa, viu, moça? Desculpa. Não vou pagar, tá? Não, mas eu não vim cobrar, não. Na verdade, eu vim trazer uma má notícia. O que acontece? A má notícia é que entraram na clínica e roubaram um carregamento de ovos, tá? Ai, meu Deus. Meu Deus. Mas no Brasil se rouba tudo. Põe até os ovos. Pois é. Pois é. O pior de tudo é que foram justamente os seus, tá? Não, querida. Não, querida. Ei. Não, aquela... Ela fala. Atrapalha. Muita medicação, sabe, moça? Tadinha. Além disso, ainda tem mais coisa. Então, as câmeras de segurança estavam desligadas, então a gente não conseguiu ver quem foi, quem foi o ladrão, quem foi o que levou. Eu tô rindo, mas eu fiquei bem chateada por dentro. E eu queria só te falar uma coisinha. Só quero saber quem é que vai pagar esse prejuízo. Não, assim, quanto a isso, a senhora pode ficar tranquila, tá? Só que a clínica vai se responsabilizar por tudo. Nós iremos devolver o seu dinheiro. Por tudo pelas noites de sono que eu vou perder. Pensando nesta putaria que essa clínica de merda fez. Vocês querem ir pra rede social pra eu botar a porra da minha boca no trambone? Uhum. Tem uma boa notícia, tá? Qual que é? A senhora vai poder fazer outro procedimento de graça. Não quero. Estou cansada, querida. Você tá pensando o quê? Que minha parede do meu útero é o quê? Prolifera? Que é gremlin? Não, não tem. É isso, tá, dona Graça? Então, muito obrigado. Fica com Deus, tá? Deus abençoe. Tchau, gente. Eu me acompanho. Tchau. Ela foi muito educada. Fica com Deus. Fica com Deus. Mãe, e? Oh, meu Deus. Tá, entrou o dinheiro em casa. Ai, que bom. Gente, pronto. Aqui, ó. Toma teu dinheiro, tá bom? Mínimo. Vou botar aqui o do porquinho da Brice. Tá bom. Paguei minhas dívidas. Eu não acredito. Foi a senhora que roubou o meu porquinho. Empréstimo consignado. Gente, olha, eu vou te falar. Eu estou cercada de cobras. Bonito o seu trabalho de honestidade devolver o dinheiro. A senhora não quer realmente mais congelar nenhum óvulo, né? Claro que não. Pra quê? Pra ter uma coisa pra me dar despesa igual vocês? Ah, pra porra, eu lá quero. Foi uma filha. Ah, mãe. Chegamos. O que foi? Pera, faz eu correr atrás dela, cara. Nossa, eu ouvi falar de ET. Eu falei, nossa, será que é o ET do dedinho? Que se for falar, olha o Chubacasa. Não brinca, mãe. Gente, agora é sério. Eu quero me arrumar, eu quero me ajeitar pra poder receber esses ETs. Ô, Maico, me dá uma opinião. Tu acha assim que eles vão preferir um shortinho ou uma saia? Um capacete, no teu caso. Ah, mãe, eu vou agora me ajeitar. A palhaçada. Acho que eu vou pra cair nessa de ET. Ah, pra porra de ET. Não, graça. Não sei mais. Graça. Não é palhaçada, não. Parece que é verdade. É verdade. Eu juro. Eu juro que eu vi, ó. E deu um rasante aqui. E o tamanho da nave é bom? Porque se não for do tamanho da do Gil, eu não saio nem de casa. Porque o Gil tinha uma nave. Tá bom? Assim? Assim. Tá bom? Assim eu tô acostumada. Tá bom. Vem beber um negocinho, mãe. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Porque me trevas uma catuaba, uma cerveja. Catuaba. Qualquer porra que vem com álcool que eu bebo. É... Eu queria saber porque, assim, fala do que eu entendo. Do tamanho de geladeira, do tamanho de micro ânion, um faz freio. É, então. Fala logo, ô porra. Olha aqui, olha aqui, graça. Tô cansada de ser insultada pelos membros aí da tua família. Ai, qual que é o membro que ela gosta? Vai falar pro Brasil inteiro qual que é o membro? Não é? Isso, Graça. Por que tudo que eu penso, tudo que eu falo, tudo que eu expresso é merda? É putaria? Por que será? Por que será? Eu vou pra minha casa, que eu não tô aqui, vai ficar sendo insultada. Vai mesmo, vai. Vai com Deus. Tá bom? Quer saber que se o ET chegar, é lá na minha casa que ele vai gostar. É lá que ele vai usufruir da nova mãe, tá bom? Lá, querida, tem laje ponto. Tô doido pra receber um ET na minha laje. Qual? Nessa laje seca? Essa bunda... Ah, bunda... Fiziane, me diga se isso aqui é bunda seca. Ah, pelo amor de Deus, mãe, você tá sem prisão. Faça pra dentro, Cristina. Se liga. Já não basta o tanto de brasileiro que tu dá, tu quer dar pros ex-terrestres também? Ah, puta, rapaz, coisa. Ai, mãe, precisa agredir? Ah, precisa. Ah, essa é sua mamãe. Ah, tem que ser o lúdico. Ah, brincar com o lúdico das crianças. Ah, porra, Brite, você é criança brincando de arminha? Vai, só que eu gosto de metal, de brinquedos, de ex-terrestres. Nossa, eu não entendi nada disso, coisa de inscrição péssima. Brite, tira o capacete que tá rindiculando. Tá mais? Brite, coloca o capacete que tá pior. Ai, varoa bonitinha. A barata descascada se achando borboleta, se enxerga. Olha o que ela falou. Ah, parece ridícula. Você quer ver uma borboleta que voa? Ou tu prefere a mariposa ou tu quer a morcegona? Gente... A Batman? Eu não quero nada, mãe. Eu parei que um dia esse capacete ia servir pra alguma missão. Não fala de missão, não. Nossa, me veio... O que é? Me passou um filme na cabeça. No teu pacto, né? O médico chocou a Aurélio Miguel. Ele chegou e falou, Olha, a gente tem uma missão aqui pra tu. A gente tá achando que ela é de outra galáxia. Ela é ET. Aí eu falei assim, não, saiu de mim, eu vou aguentar. Não, coitada ainda de pedigree, veio filha do Moacir, né? Agora eu vou aí. Não, agora eu vou. Agora é assim. Vai, vai. Olha aqui, isso eu não sei se é do Moacir, porque na época eu fui fazer um... Era dezembro de 87, eu fiz uma suruba em Noronha. Vocês querem parar de palhaçada? Olha aqui, eu não sou filha de ET e meu pai não é um cachorro, tá? Ah, tá. Ah, tá bom que ele não é cachorro, tá bom. Quando ele foi embora, ele chegou aqui e não conseguia nem levantar a patinha. Ai. Ah, que decepção. Ainda bem que a Geralda levou decepção. Não, uma decepção mesmo, mãe. Olha só, gente, eu muito empolgada com essa coisa das vidas dos eixos terrestres. Dá pra ver. Tá bom, mas por quê? Porque vai que esses eixos terrestres, eles são aqueles... Não dizer que vem assim de muito longe, de outra caráxia, entendeu? E são seres solitários assim que nem eu. Querida, eu vou falar um negócio pra levar a sua vida. Solitária é verme. Ah, não. Solitária é cóscia, junto com a Giardia. Verme eu não quero não. Eu queria mesmo, era um amigo de verdade. Ô, Brite, tu já não tem o teu bof, o Vilso? Ai, vai, você é tonta. Tu acha que o que eu faço com o Vilso eu não posso fazer com o ET? E não pode mesmo, viu? Porque os ET é muito diferente do Vilso, porque dizem que ele é bem dotado. Mãe. É dotado de inteligência. Vamos ouvir com exclusividade o depoimento de Keziane, a dona da birosca da comunidade. Reporte. Reporte. Ai, meu Deus. Ela é muito conhecida pela generosidade dela com os homens solteiros. Graças a mim, respeita que eu sou casada, tá? É casada, mas a gente sabe que pega um monte de homens, os casos dela duram igual em iogurte. Isso. 24 horas, senão azeda. A senhora pode contar como foi esse ataque? Então, olha, eles atacaram novamente, tá? Primeiro, eles pegaram e beberam a cerveja todinha. Aí depois eu fritei um desroladinho de linguiça e deixei tudo aqui, ó. Aí, ó. Tá vazio. Eles comeram tudinho. Reclamaram da azia. Que azia? Porque eles comeram o rebolinho... Ah, vai me dizer o quê? Dá licença. Ele comeu o rebolinho como? Hein? Cortar a boca? É. Ele tem duas cabeças, que eu prefiro os E.T. de duas cabeças. Ah, eu não sei se tem duas cabeças. A senhora tem algum furo, dona Graça? Eu tenho vários. Você pensa que o E.T. caiu uma varginha, né? Eu também tenho uma varginha aqui dentro da calcinha, uma varginhona. E dessa vez eles escolheram a comunidade. Não escolheram comunidade nenhuma. Os E.T. caíram lá na minha casa e eu posso provar. Eu vou lá dentro, eu vou arrecadar provas, eu vou fazer um dossiê pelicono e eu vou conseguir fazer tchim-tchim por tchim-tchim. Quero ver. Tá bom. Eu só me meto em roubada mesmo, eu tô ridículo. Ô, Maiko, o que aconteceu contigo? Ai, não, nada, 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 Brity. Olha, tô só usando um figurino pra uma peça de teatro. Ah, é? Tu tá trabalhando de teatro agora, Maiko? Tá. Ele tá trabalhando de teatro, sim. Tá? Ele tá fazendo um grilo da sorte, apesar de estar azarado. Ô, mãe! E eu? Eu faço o quê? O que eu posso fazer? Eu vou de quê? Vai de você, que tá ótima. Tua roupa, tua cara, tuas coisas. Tudo certo contigo? Vem cá. Olha, eu escutei uma vibração esquisita, aranaraje. O que é isso, Brity? Tô falando sério. Sabe o que eu tô achando? Eu tô achando que os ETs podem ter ido lá pra pegar os álcool do Moreira. Cátia, que pra abastecer a nave deles. Porque tu já pensou a distância que não é do planeta que eles estão até aqui? É longe. E se o álcool do Moreira não serve nem de combustível pro carrinho dele, tu acha que vai ser... Ah, pra porra, né, Britney? Vai arrumar o que fazer? Nem que seja arrumar o quarto. E tu não bate na perna... Hum, me dá uma raiva quando criança bate na... Não adianta bater na perninha, não, titia. Na raiva. Quando criança vai... Cara, mãe, esse quadro é um pouco. Tô muito nervosa. Conseguiu te pedir? Conseguiu? Tá aqui, ó. Ainda bem que eu tenho uma câmera, né? Ainda bem que eu tenho... Quem te deu essa câmera? A senhora. Então quem tem? A gente. Não, que bom que você foi conclusiva. Sim. É. Não vem lacerar minha vida não, tá? Ai, gostou? Porque... Ah, tu é médio. Médio? É, tu não faz nada direito. Meu Deus, mãe. Ah, pra porra? Por que me afinei tanto? Eu não tô sofrendo ser sincera. Olha aqui, Maicon. Ai, tu tá tão bonitinha, filho. Ah, agora que eu puxei um saco, né? Ah, tô parecendo uma vajizinha. Ai, tá bom, ô, abobrinha. Olha, você sabe que eu te namorava se eu fosse gay? Que não, mãe. Para, não pode nem pensar numa coisa dessa. Claro que eu não ia fazer isso, tá? Pecado. Eu não sou laciadora, não, tá? Jocasta. Você não é jocasta. O que você tirou isso? Do Conselho de Édipo. Do Conselho de Édipo? Ah, tá. Depois você me ensina melhor nisso. Tá bom, amor? Tá? É ex-dito antigo. Ah, é sabedoria. Mas... Reporte! 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 Olha aqui, ó. As provas que eu te falei, tá vendo? Aí, a cocorada. Tá vendo a cocorada? Mais ou menos. Deixa eu ver. Mais ou menos não. Eles estavam fazendo necessidade, que eles também fazem necessidade. Não dá pra ver nada isso aqui. Não dá pra ver nada. Ele só tá vendo moita. Ele tava atrás da moita. Ele tem o ânus tímido. Ele não... Tem gente que tem, ué. Eu não consigo fazer em qualquer lugar. Mas a Sadeu é sem graça. Gente, mas vem cá. Quem foi que tirou suas fotos? Fui eu. Eu sou... Eu sou informante. Trabalho fantástico pra... A Rocha? Fantástico, querida. Eu faço, é... Tadeu Schmidt e a... Mãe! Poliana Rocha. Mãe! Oi. Ô, mãe. Que isso? Tu vai fazer o quê? Tu tá fazendo luzes? Que isso na tua cabeça? Não, mãe. Isso daqui é pra evitar das radiações. O cérebro não fritar. O teu já fritou, né? Tô falando sério, mãe. E eu também. Eu não quero que use isso. Porque você sabe que eu faço isso daqui pra fazer o frango assado com creme de cebola e batatas couradas. Eu não quero. É uma pena que ele não pôde aparecer, né? Ele não pôde aparecer, mas ele deixou... Tu sentiu o cheirinho? É o cheirinho dele. Vocês não querem levar as souvenirs? Ah, tem copos. Olha aqui o papai higiênico com a coisinha. Não quer não? Não quer não, né? Pobre. É... Não tem cor de céu. Vão com Deus. Ei, mas nem um rolo de papai higiênico com antena? O bunda frio. O bunda frio. Nossa. Merda. Olha, se depender desse povo... Meu Deus do céu. A gente tem que passar de mundo. De planeta, né? Não. Tô falando de mundo mesmo. Que é mundo espiritual. Porque nós morre de fome. Que os pessoal não compa nada. Para de reclamar de barriga cheia, mulher. Eita, de barriga cheia, Maico. A única vez que eu fico de barriga cheia quando deixam um filho na minha barriga. Pelo amor de Deus. Mãe! Mãe é... Ei, Briti. Mãe, eu preciso de dois minutinhos da tua atenção. Um, dois. Foi. Não, mãe. Eu tô falando sério. O que eu tenho que falar contigo é importante. O que é? Só que ninguém pode saber. Mas eu te escuto com uma coisa que é importante que ninguém pode saber. Eu tenho uma coisa importante pra te falar. O quê? Você foi abduzida. O quê? Eu tenho a necessidade de mentir. Ai, mãe, agora? Dezembro de 87. Eu estava no Campinho. Não era o Campinho Bairro. Era um Campinho do Campinho de São Pedro da Aldeia. E aí veio um ET que veio na Lagoa da Água. E aí veio... Ai, água na minha cara. E aí, nisso, ele foi e te abduziu. Você, queridinha, é a chupacava de Araruama. Meu Deus. Parabéns, querida. Mas tu falou um sério. Fala. Gente, é bomba, hein? É bomba. Ai, não. Onde será que ela prepara? Eu achei a nave que trouxe o ZT pra cá. Como assim? Onde é que ela tá? Não tava. Adivinha? Eu não faço ideia. Na mochila do Pablo. Ai, não. Meu Deus, a nanopartícula. Sim, que se compacta. Sim, elas se compactaram e elas... Meu Deus, é igual o pênis do teu pai. Mãe, eu pensei a mesma coisa que tu tá pensando. Falei, será que o ZT tem o poder de se encorrer pra caber dentro da mochila do Pablo? Mas, por outro lado, o que eu pensei? Será que isso não é um truque do Pablo? E se esse truque do Pablo estiver envolvendo uma mãe de família com 14 filhos? Agora... Ai, 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 ai. Simulada até fojou. Ela desmaiou, gente. Mãe, levanta. Para de gracinha, mãe. Ai, já melhorei. Parou. Ai, gente. Ai, que pasquinha. Ai, que pasquinha. Ô, mãe, fora sério. Tu lembra de tudo que a gente falou? Tudo que aconteceu contigo? Eu vou ouvir uma coisa do Pablo, não sei o certo. Ele enterou o Pablo. Ele tá vivo. Tá, mãe. Tá, tá, tá. Mãe, calma. Tá vivinho, tá? E cadê ele que não tá aqui? Pode esquecer. Pablo, um. Mãe, ele não vai entrar porque ele tá com medo de ti. Sim. Pablo, um. Inventou essa história. Pablo, repeat. Pablo! Olha ele aí. Ô, mamãe. Mamãe, me perdoa. Não, calma. Vem cá. Desculpa. Eu vacilei, mamãe. Vacilou? Cadê o drone? Tá aqui contigo? É um drone maneiro. Tá aqui na minha mochila. Será que quer ver? Eu mostro pra você. É muito legal. E aí você faz merda. Aí depois o que a mãe faz? Perdoa. Eu vou perdoar? Eu já tinha que te encher a bunda de bolachas. Pode bater. Pode bater, mãe. Eu mereço mesmo. Desde quando que eu te bato, Pablo? Fica até rouca. Desde quando que eu te bato? Algum dia... Eu sempre fui... Eu sempre segui a Nani. Não. A criança zelada no castigo. O canto do castigo. Porra! Chega, Pablo. Foi mal, mãe. Foi mal. Perdão, perdão. Tati, perdoa. Mãe, e o nosso investimento, hein? O que eu faço com esse monte de papel higiênico? O que eu faço com esse monte de papel higiênico? Limpa as merda que tá dando. Eu tô falando dos nossos negócios, mãe. Eu não sei. Você acha que eu também não tô sendo prejudicada com os nossos negócios? Você acha que eu investi isso tudo e foi por água abaixo como uma cachoeirinha? Mãe, o que eu quero saber... Esse cabelo tá me irritando hoje. É do nosso ganha-pão honesto. Honesto? Honesto também não era, né, mãe? Vamos? E quem... E quem que é honesto nesse Brasil? Agora, não. Quem que é honesto? Quem? Que é a cambada de putão que rouba, 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 rouba. Aí os outros putão que votam nos que rouba, rouba, rouba. Que tem mais a que ser roubado por cambada de putão burro. Depois voltar lá pra Brasília, esses putão tudo juntos. É verdade. É isso, não. Isso. E é coerente. Muito obrigada. Eu sei que é coerente. Mãe! Mãe é... Mãe, eu preciso de dois minutinhos da tua atenção. Um, dois. Foi, pode ir embora. Não, eu tô falando sério. O que eu tenho que falar contigo é importante. O quê? Só que ninguém pode saber. Eu tenho uma coisa importante que ninguém pode saber. Eu tenho uma coisa importante pra te falar. O quê? Você foi abduzida. O quê? Eu tenho necessidade de mentir. Mãe, eu adoro. Dezembro de 87, eu estava no Campinho. Não era o Campinho Bairro. Era um Campinho do Campinho de São Pedro da Aldeia. E aí veio um ET que veio na Lagoa da Água. E aí veio... Ai, água na minha cara. E aí, nisso, ele foi e abduziu você, queridinha. É a chupacava de Araruama. Meu Deus! Parabéns, querido. Mãe, eu tô falando sério. Fala. Gente, é bomba, hein? É bomba. Ai, não. Onde será que ela prepara? Eu achei a nave que trouxe o ZT pra cá. Como assim? Onde é que ela tá? Adivinha? Eu não faço ideia. Na mochila do Pablo! Ai, não! Meu Deus, é nanopartícula. Sim, que se compacta. Sim, elas se compactaram. Meu Deus, é igual pênis do teu pai. Mãe, eu pensei a mesma coisa que tu tá pensando. Será que os ZT tem o poder de se encorrer pra caber dentro da mochila do Pablo? Mas, por outro lado, o que eu pensei? Será que isso não é um truque do Pablo? E se esse truque do Pablo estiver envolvendo uma mãe de família com 14 filhos? Agora... Ai, ai, vai, ai. Simulado até... Mas por que ela desmaiou, gente? Mãe, levanta. Para de gracinha, vai. Ai, já melhorei. Parou. Ai, gente. Ai, que pasquinha. Ai, que pasquinha. Ô, mãe, fala sério. Tu lembra de tudo que a gente falou? Tudo que aconteceu contigo? Eu vou ouvir uma coisa do Pablo, não sei ao certo. Então... Aliás, cadê o Pablo? Ele tá vivo? Tá, mãe. Tá, tá. Mãe, calma. Tá vivinho, tá? E cadê ele que não tá aqui? Pode esquecer. Pablo, um. Mãe, ele não vai entrar porque ele tá com medo de ti. Sim. Pablo, um. Inventou essa história. Pablo, repeat. Pablo! Olha lá. Ô, mamãe. Mamãe, me perdoa. Não, calma. Vem cá. Desculpa. Eu... Eu vacilei, mamãe. Vacilou? Cadê o drone? Tá aqui contigo? É um drone maneiro. Tá aqui na minha mochila, sabe? Quer ver? Eu mostro pra você. É muito legal. Tá, e aí você faz merda, aí depois o que a mãe faz? Perdoa. Eu vou perdoar? Eu já tinha que te encher a bunda de bolachas. Pode bater. Pode bater, mãe. Eu mereço mesmo. Desde quando que eu te bato, Pablo? Fica até rouca. Desde quando que eu te bato? Algum dia... Eu sempre fui da... Eu sempre segui a Nani. É... Não. A criança zelada no castigo. O canto do castigo. Porra! Checa, Pablo. Foi mal, mãe. Foi mal. Perdão, perdão. Tá, te perdono. Mãe, e o nosso investimento, hein? O que eu faço com esse monte de papel higiênico? O que eu faço agora com esse monte de papel higiênico? Limpa as merda que tá dando. Eu tô falando dos nossos negócios, mãe. Eu não sei. Você acha que eu também não tô sendo prejudicada com os nossos negócios? Você acha que eu investi isso tudo e... por água baixa, como uma cachoeirinha? O que eu quero saber... Esse cabelo tá me irritando hoje. É do nosso ganha-pão honesto. Honesto? Honesto também não era, né, mãe? Vamos? E quem... E quem que é honesto nesse Brasil? Agora, não. Quem que é honesto? Quem que é a cambada de putão que rouba, 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 rouba? Aí os outros putão que votam nos que rouba, 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 que tem mais a que ser roubado porque é um bando de putão burro e depois volta lá pra Brasília esses putão tudo junto. É verdade. É isso, né? Isso aí é coerente. É coerente. Muito obrigado. Eu sei que é coerente, tá bom? Bateram na porta. Ih, bateram mesmo. Se bateram, vai abrir. Se bateram, vai abrir. Eu tô sem a dinâmica hoje. Pergunta primeiro. Pergunta quem é primeiro. Ele tem razão. Quem é? Repórter. Ih, é repórter. Oi. Posso entrar? Mãe, só um instantinho que eu vou tirar essa dúvida aqui. Fala que eu tô pensando. Mãe, ela perguntou se ela pode entrar. Já tá respondendo. Ela tá pensando. Ela tá pensando. Deixa essa história pra lá, mãe. Isso aí daqui a pouco o povo esquece. Fala que é minha assessorista. Minha assessora. Fala com a assessora dela. Fala com a assessora. Fala com a assessora. Oi, querida. A assessora é um negócio. Mamãe não vai poder falar que ela está indisposta. Mas a assessorista dela vai entrar em contato contigo e vai te mandar um... Ai, o assessorista desse elevador tá todo desgovernado, né? Eu vou de escada pra elevar a dor. Entendi. Vai abrir ou não? Mãe, pera. Meu Deus, pedindo com esse jeito eu vou abrir com esse jeito. Mãe, respira. Tá bom? Finge que nada aconteceu. Cadê ele? É contigo mesmo que eu quero falar. Ai, parar, mãe. A gente falou dele hoje. Era tu desde o começo, né? Depende de que começo você tá falando, meu amigo. O assessorso. Vai, devolve o drone. O drone? Cadê o drone? Devolve o drone. Eita, mas tá bom. Tá aqui, ó. É isso, você quer? Ah, tá aí? Aqui, pronto. Aí. Foi mal, para. Foi mal, não quis fazer isso. Ah, que é lindo. Isso não se repita, tá? Melhor assim. Vem cá. Tu tava trabalhando lá pra ovo podre? Ovo podre? Não. Hoje não é dia da sonara aqui, tá? Que sonara? Tô falando do bandido de alta periculosidade. Eu tô falando dele mesmo, porque se... Manda ele comer um ovo podre, fica do lado. Responde. Tu tava ou não tava trabalhando pra outra comunidade, pra outra facção? Ô, Pará, pelo amor de Deus, releva aí, meu irmão. Tava tentando levantar uma grana pra comprar meu remédio de colesterol. Tu tá achando que eu sou otário, pá? Ninguém acha isso. A comunidade tem certeza. Minha mãe. Minha mãe. Você falou uma grana, tá? Tá. Eu me sinto uma mulher indefesa quando tentam botar meus cachos e eles não vêm. Pará, a verdade. Você quer a verdade? Eu fui abduzido, fizeram lavagem cerebral em mim, me obrigaram a hipoclamia errado de propósito. Foi, mãe? Foi. Não só ele. Toda a família foi abduzida. A Brits foi abduzida. Foi o pior resultado da abdução. O quê? Você, querida. Quer um estelho, querida? Não. Eu quero ver esse drone. Menino, eu achei isso sensacional. Olha, garoto, às vezes eu fico me questionando porque teve uma hora que eu tava esperta, mas agora eu tô achando que eu dei uma bobeira aqui e eu tô pensando que pode ter um ET ali dentro, hein? Se ele não se encorreu. Brits. O que vocês acham se aquilo aí não é uma casinha de um ET? Ô, Brits. Pensa, Brits. Só pensa. Ela não consegue. Eu tô pensando, Michael. Eu acho realmente que ele se encorreu. Não, não, não. Sabe o que eu acho? Que quando o Chipacaba te abduziu lá, ele tava com canudos orgânicos e ele foi sugando teu cérebro. Sabia? Oi? O que a senhora vai explicar pra comunidade inteira, hein? Agora, depois dessa confusão toda. Querida, pode deixar que eu vou resolver. Tá? Mas eu não vou nem olhar pra tua cara. Ah, por quê? Eu vou fazer igual você. Fala com a minha nuca, viado. Porque a minha cara tá cansada. Vingatinha. Ah, querida. Minha cara fez agachamento. Eu ia falar com a minha foto. Boa bunda no chão. Com a bunda, pra bunda, com a bunda no chão. Com a bunda no chão, com a bunda no chão. Então, queria pedir desculpas. Você não quer que eu fale no microfone. Eu queria pedir desculpas, mas o ET foi embora, porque ele tem a vontade própria, mas disse que deixou um beijão pra você, mandou um beijo. Você de que grupo? É Grobo? Claro, porque você é desse canal, você não pode falar de outro canal. Manda um beijo pro pessoal da Grobo também, falou que gosta muito do pessoal da comunidade, que ele vai gostar muito, não sente falta. Tem como provar isso que você tá falando? Aqui, ó. Ele deixou, olha que lindinha, é uma saia short que ele usa, porque ele é bi. É, não tem essa preocupação de gênero, entendeu? Olha aqui, que lindinha, tá chegando com o cheirinho do furo ET. O cheirinho é bom. Aham, será? É bem gostosinho. Eu quero saber, então, quem vai pagar a cerveja todinha que ele bebeu? É, ele, na verdade, ele mesmo, porque ele deixou aqui na minha barriga um presentinho, que foi o BBT. E eu vou correr atrás dessa herança, não, porque tem herança e tem também... Como é que fala quando o marido esquece? Eu acho que pensão, tinha esquecido a palavra. Eu vou correr atrás da pensão, né, porque... Aliás, você conhece alguma advogada de fora? Fora da comunidade? Fora do planeta. Pra poder falar com o ET, falar na língua dele, ele fala heterônio. Foi essa essa língua, querida? Ah, mozinho, você quer rarraçata? Sabe o que é isso? Bom dia, vá com Deus. É, e ele mandou um beijão em heterônio. Heterônio é... A língua do ZT, né? Arsiham, serara. É, bom dia, vá com Deus. Muita luz e energia pra você e sua família, porque é bem enxuto. Ai, mãe, por favor, é só um sacoreca, o que custa? Dinheiro. Você adora pra cortar no meu barato? E vou cortar tua mesada pra deixar de ser otária. Ah, que mesada, mãe, nem recebo mesada, tá maruca? Porque tu é otária. Ah, mãe, sinceramente, viu? Ah, sinceramente digo eu, Britney. Até minha conta de luz vão cortar daqui a pouco, porque eu não paguei a conta, aí vão cortar a luz. Mas a culpa é tua, que a de que que tá era toda morenga, toda borocochô no sinal, não tá se dedicando, aí, ó, o rendimento caiu. Ai, nossa, ontem eu fui tomar banho, quando eu me vi nua no espelho. Uma bochechona cansada, sabe? Ai, me lembrou o Robson. Robson. Que Robson? O budoque da Ocírio. Ai, credo. Bom dia, dona Graça. Bom dia. O que que houve, você já foi o mais simpaticona, hein? Tá aí tão pra baixo, algum problema? O problema tá aqui embaixo mesmo, sabia? Ô, Britney. Me chama direito. Ah, vem cá, por favor. Tem algum problema com ela? Não sei, mas vou descobrir isso agora, peraí. Se liga só no meu truque aqui, ó. Ai, Fred! Ah, Britney, tá maluca? Poxa. Agora a gente vai ver se é grave ou se não é. Mãe, olha o Frávio, tá sem camisa. Poxa. Ô, Frávio. Ô, garoto. Coloca essa brusa. Ai, tu quer gripar, filho? Menino, o negócio é grave. Tu viu, cara? Não veio nem aqui passar a mão no tu? Deu, hein? Peraí, peraí. Ai, que susto. Deixa eu ver se eu ouvi direito. O quê? Que história é essa de passar a mão no Frávio, graça? Ah, chegou o boi detetive? É? Que carrega o chifre e boquinho de nota? Ah, pra porra. Poxa, olha pra mim. O que que é? Presta atenção. Eu sou o teu namorado. Eu sou o teu macho. Você tá faltando respeito comigo. É, é falta mesmo, porque Deus não me deu bunda. Agora, peito tem de abundância. Ah, por quê, Moreira? Presta atenção, amor. No relacionamento, o respeito é o mínimo pra poder funcionar. Mas teu mínimo não funciona? Então, de quê que me adianta, porra? Não fala assim comigo. Não me maltrata, tá? Porra. Ai, que homem bo... Olha, o Moreira já... Eu não sei por que troquei moci pelo Moreira. É a mesma merda. Aliás, é tanta merda que esse homem fala que me deu vontade de comer um salgado daí. Ih. Ah, tá. Tudo bom? Deus te abençoe. É... Não, esperando o dinheiro. Que dinheiro? Pra pagar o salgado. Bota no fiado. Tá bom, mãe? Não, queria, Dera, falou fiado, não falou viado. Eu sei, mas vai que cola, hein? Aí eu dou de graça. Ai, mãe. Viu que eu me confundi? Tô de graça. É, cuidado. Cuidado com o treme-treme aí pra todo mundo ir pro xilindró. Ai, tá muito rápido. Tá? Aí vai lá e vai fazer o quê? A Baby Rose? Ah, não, não. Aí eu quero ver quem é o dono do lar. Para. Para, Moreira. Que número de TVZ. Ai, Moreira, eu tô deixando as minhas coisas aqui. no armário. Ô, dona Graça, eu não vou poder vender fiado pra senhora, não. Até a senhora pagar a dívida do Moreira, que tá aqui pendurada, que só sobe, hein? A dívida dele só sobe. Porque a outra coisa que ele tem pendurada, mas é uma mulengão mole, ó. Que nada, nada acontece. Ah, pô. Olha aqui. A dívida é do Moreira, então a conta é do Morei-ra. Então ele que pague. Ah, mas a conta tá no seu nome, dona Graça. Ai, chegou a me dar uma vontade de rir. Por que você tá sabendo? Ele... Ele, será que ele tá sabendo? Que o Moreira vai trabalhar no... Aqui, na região? Que ele arrumou um emprego de... Ele vai trabalhar de porteiro, tá bom? E aí eu vou pegar o dinheiro, vou fazer igual a Pabllo Vittar. Como assim, não? Eu vou jogar bem na sua cara. Tananã. Tananã. Bem na sua cara. Sabia? Tá? Não, não. Tava até estranho. Bem na sua cara. Tô, Maruco. Pra você entender nada. Nada. Tô cagando com a frase. Já me irritou. Fará. Olha aqui, ó, Pitinha. Ai, ei. O que eu falei? Eu não falei? Faça uma faxina. Querida, eu estou fazendo uma faxina assim no meu app de pegação. Menina, eu tô fazendo uma limpa. Ai, não quero mais saber de figurinha repetida. Cansei. Mãe, agora eu quero um novinho, quentinho e que me deixe marcas profundas. Aqui, ó, chegou. Aqui, comprei pela internet. Novinho, quentinho, deixe marcas profundas. Ai, mãe, o que é isso? É, brincadeira. Porque eu não sou de coisa de negócio de violência doméstica, eu sou contra. Hum, sei. Tá bom? Tava rindo do quê? De que? Tava rindo do quê, Brity? Querida, eu não tô rindo. Quer que eu te meta? Olha, devia passar esse ferro nessa tua cara amarrotada, sabia? Ah, vem, vem. Tá, tu vê? Mocícula. Caraca. Ó aqui, mãe. Tá funcionando, não. Ai, não tô mesmo, sabia? Ai, tô tão... Mãe, ela tá falando do ferro, não faz a maruca. Comprei a antioite, né? Fira chão, como assim? E aqui, ó, internet também tá pegando, não. Ah, não. Ah, não, eu tava desenrolando com o Crunchy. Ai, não acredito. Pronto, meu date caiu. Mas aí eu falo, não escova a porra dos dates, vai cair. Mãe, eu estou falando do date do meu encontro, querida. Ai, pronto, ó, vou ter que arrumar outro gato. Nossa, que trabalho. Eu também vou ter que arrumar outro gato, né? Porque eu não estou com condição de pagar luz e aí tá caindo a conta. Ah, mãe, então é isso. Se eu não pagou a luz, estamos sem internet. É ótimo, né? Porque aí cai a internet, aí cai os dentes, aí cai a coisa... Só não cai o dinheiro na minha conta. Mas o que falta cair, meu Deus... Oh, que susto. Meu amor, minha tchutchuca, minha coisa mais linda que eu amo, de paixão. Tá falando de mim, amor, tá? Não, Deus entendeu errado, porque você falta subir. Chegou a me lembrar até o mar, você sabia? Qual mar? O mar morto. Ele é demais! Ele é demais! Falando de morto, amor, eu tô morrendo de sede. Tu tá me entendendo? Tu não arranja um trocadinho aí pro teu macho tomar uma ali no canário, não? Tchutchuca, toma vergonha. Olha, eu troco um velho bobo por outro velho bobo. Ai, vem cá, gostando. Tu não toma vergonha na puta da tua cara? Porque tu vai arrumar emprego hoje, que tu tá querendo já ficar mamadão, encher a cara? Meu amor, é só umazinha que eu te peço. É umazinha. Eu tô... Eu te peço sempre isso, né, amor? Ela tenta falar, me dá uma umazinha. Tá, tá, moleque, amor. Deixa eu te falar um negócio, novidade. Eu tô tentando parar de beber. Não é culpa minha, eu peço. Falo com a bebida, mas ela não ouve. Eu estou dentro de mim, nós estamos aqui. Ela não ouve. Tu tá entendendo? Eu falo com a bebida, a bebida não... Eu vou ajudar a bebida, ela não tá chutando? Eu não tenho dinheiro, ô pô! Calma. Ela ouviu, cacete? É só umazinha que eu te peço. Já falei que umazinha eu te peço todos os dias, tu não adianta, tá bom? Ô, Moreira, arruma o que fazer, hein? Eu já entendi. Eu vou pedir no fiado, é isso. O Frávio não está colocando nada no fiado. É bobo, não sabe o que tá perdendo. Eu posso te pedir um favor? Ah. Um favorzinho? Fala. Eu posso rosquear os mamilos? Não, não vai rosquear nada. Não deixa eu rosquear. Para, Moreira. Por favor, amor. Eu tô enroxada, Moreira. Você gosta que eu sei, você gosta? Eu não gosto que eu tô enxada. É só umazinha que eu te peço. Não, não, não. Por favor, Moreira, para. Não vai ter, não vai ter nada. Hoje eu não tô bem. Eu não tô com tesão. Hoje você, Otávio. Amor, retome. Eu tô meloso. Eu tô melosinho. Vai, vai, vai. Sai de perto de mim. Sai de perto de mim, Moreira. O que é, Otávio? Tu me lembra... Tu fala as coisas, chega a me lembrar melancia, sabia? Por quê? Você é mente demais. Tá? É maravilhoso, Otávio. Eu peguei na internet. Quando eu ainda tinha luz. Porque agora cortaram a luz. Como é que é? Ai. Peraí. Peraí,音ma. Peraí. Peraí. Peraí, eu olho pra mim. Vai me olhar. Me diga uma coisa. Você deixou cortar a luz de novo, Graça. Vate pra porra. Que homem não vai falar grosso? Ah, não vai mesmo! Peraí, não pode ir! O que houve, dona Graça? Tá nervosa? Não, tô nervosa não, porra. O que é? A senhora tá precisando de alguma coisa aí? Tô. De quê? Paz. Mãe, seus problemas acabaram. Por favor, lá pro bar, lá pro bar. Ai, não quero, eu não quero. Senta que a gente vai resolver o seu problema. Ai, tô chata hoje, chata. Senta, mãe. Ah, sem problema, não tô conseguindo sentar. Isso, por isso que a gente tá aqui, querida. Pra te ajudar. É isso mesmo, mãe Cátia. O que a gente vai fazer tu ficar excitada de novo? Agora vai. Olha pra mim. Nossa, mas eu deprimo, né? Não, Brite, deixa que eu faço, tá? Mãe, o esquema vai ser o seguinte. A gente vai te mostrar alguns objetos, tá? Não pode olhar ainda. E a senhora vai dizendo se ficou excitada ou não, tá bom? Vamos começar com o primeiro. Essa aqui já vai de cara. Liquidação 50%. Não, não é esse tomo. Nossa. Ah, peraí. Agora vai, a Brite tem uma. Aqui, aqui, aqui. Frango com farofa. Essa é batata. Nossa, tiraram isso também de cruzilhada? Pelo amor de Deus. Tá arrumado já pra botar. Bem, e se o frango não deu certo? Calma, Brite, tem a segunda opção. Tcharam! Estrogonofe. Batatinha e tudo? Nada, não. Nada? Rendeu. Ah, já sei. Peraí, Cetinho. Agora vai, mãe. Aqui. Aí. Saco de cimento fechado. Ah, querida. Não tem pobre que não goste disso. Vai lá. É, cimento me resseca. Aliás, tô ressecar aqui por baixo. Nada, zero, zero. Não come esse peso pra nada, Brite. Agora tem a última, infalível. Tá, quero ver. Tcharam! Senzinho! Toma ali, deixa... Ah! Funcionou! Funcionou porra nenhuma. Como não, mãe? Então por que pegou o dinheiro? Porque eu não sou otário, ué. Pelo amor de Deus, um pobre filho de ser real. Não vai pegar porque é ignorante. Não, mãe. O que é que eu peguei? Devolve, devolve. Vai devolver? Mãe, eu só usei o dinheiro pra encenação, pra resolver o teu problema. Por favor, devolve. Resolve o meu problema. Tô cheio de conta pra pagar. Atenção, Brasil! O galã chegou! Uh, 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 dia lindo! Uh, 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 dia lindo! Uh, 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 uh! Aqui tá rindo! Uh, 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 uh! Aqui tá rindo! Uh, 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 uh! É porra! Ai, porra! Porra, foi na trave, morena. Foi bom! Foi bom! Ai, olha, eu tenho uma tesão, hein, porteiro? Eu tenho uma fetiche. Coloca a tua carta no meu caninho, coloca. Peraí, o que que tá acontecendo? Tá estranha? Mano, era um pouquinho que tava atacando o meu refluxo. Ô, Maico, tu devia estar feliz, não era isso que a gente queria? Que voltasse o apetite sexual dela. Só que o meu foi embora agora com essa cena bizarra, né? Para com isso! Para com isso que eu preciso pegar no batente! Quem vai pegar no teu batente sou eu, velho! Para com isso! Deixa a rosquear, Marinal! Na frente dos meus filhos, não, morena! Eu gosto! Eu gosto! Eu também! Ai, desculpa que eu não tô me controlando. Sim, sim. Tu não vai pro trabalho. Quem vai te dar trabalho sou eu. Para com isso, amor! Eu preciso ir pro trabalho! Você pediu pra eu trabalhar, pra pagar as contas, pra ajudar, lembra? Eu tenho que ir! Mas era meu carnê! Vem, vem! Isso, isso! Escarimba meu carnê! É isso que eu tô falando, amor! Não é nada disso! Gente, sim! Vamos maneirar! Segura a onda! Ai, cala tua boca! Mete-se com a tua vida que eu tô querendo dar! Mãe! Ai! Mãe! Deixa eu só te recordar de um detalhe muito importante! Ai! Se o Moreno não for trabalhar, o Moreno não ganha dinheiro! E sem dinheiro, tu não conserta a TV! Exatamente! Como é que tu vai ver tua renovelo? Cala tua boca! Cala tua boca! Que eu vejo a TV na TV viva! Porque se viva, viva! Porque se não viva, tá mortas! Aqui, amor! Eu preciso trabalhar! Eu preciso trabalhar! Não, agora não! Eu preciso trabalhar! Agora não! Tá decidido! Isso! Fala grosso! Decidido! Decidido! Ah, eu tô quendo! Ah, eu tô quendo! Vocês tão demais, gente! Mãe, você compra! Mãe! Mãe! Ela é incrível! Lagartixa da língua grande! Torra! Me joga na piscina, me chama de piranha! Quem tá nervosa? Ah, as piranhas são eternas! Aqui, ó! Vou pro meu trabalho, hein? Eu vou pro meu trabalho, vocês me dão licença, mas eu volto! Eu volto! Vai lá! Eu vou pra portaria, mas eu volto! Vai! Que você não foi essa? Ai, que delícia! Nossa, que é um gostoso! Meu Deus, eu queria ver ele nu! Ele tá cheio de pelo! Do nada, por causa de um uniforme! Meu Deus do céu! Ele é todo peludão! Aqui, ó! Não, não é hipótese! Dois minutos! Dois minutos eu tiro! Que isso, mãe? Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Ó, mãe! Tu tá esse tempo todo aí nesse vinoclo, e eu tô cheia de fome e não tenho comida, mãe! Daqui a pouco eu vou ficar desnutrida! Arranca o filete do teu culote que dá pra alimentar a família inteira! Mãe, eu tô falando sério, tá? E pra piorar, a comida que tá na geladeira também tá estragando. O cara de que é que a gente estamos sem luz. Ô, mãe, é. E a gente tá sem água quente. Você sabe que eu não gosto de água gelada no meu lombo. Ah, é? Tu aguenta coisa pior e tá falando... Ah, porra! Fala, Vasco, o que a gente vai fazer com a uaça? O que você tá fazendo com esse binóculo? Porra, tu não tá vendo que eu tô vigiando Moreira, porra! Mas tá fazendo o que aí, mãe? Meu, tu acabei de falar, tô vigiando Moreira, eu tenho esse binóculo no quarto pra receber o menino mais miúdo, pra poder olhar e dar uma crescida. Porra, o que os olhos não veem, o coração não sente, porra! Ô, mãe, que tesão inesperado é esse no Moreira agora, hein? Você nunca teve ciúme dele? É, mãe, outra coisa, ciúme estraga o relacionamento, hein? Tu vê, o Wilson não tem um pingo de ciúme de mim, tu acredita? Claro, com essa cara, deve ser a melhor pessoa pra namorar, sabia? Quem é que é aquela vagabunda ali, ó? Eu não sei. Eu vou morfar do lado do Moreira! Mãe, é a vagabunda! Mãe, calma, mãe! Mãe, calma, mãe! O que é essa vagabunda? Calma, graça! Calma, é um cacete! O que que tá fazendo em cima do meu homem? Que que é isso? Tá maluca? Tô, tô maluca de tesão. E eu, com tesão, eu fico igual a televisão antiga. É sem controle, porra! Ah, isso é muita falta de respeito! É não, querida, é falta de sexo! Olha, eu não vou admitir que a senhora fale assim comigo, não! Ah, não? Não! Eu tô cagando porque vai admitir ou vai deixar de admitir, tá? Porque o cúmulo do absurdo é achar a benga lá com a porra desse negócio do Mocci no frio. Isso é um absurdo. Moreira, mãe! Moreira, mãe! Eu embolo os nomes, porra! Gracinha! O que que é? Parou! Já deu! Ixi, eu grito, mano! Eu tô tentando, cacete, mas não consigo porque essa vagabunda resolve... Ah, vagabunda! Abanhei! Fala, agora acaba! Resolver o que? O que que você... Quem você pensa que é a vagabunda? Quem que... Eu vou baixar bem meu tom pra... Pra mostrar que eu sou fina. É... Quem você pensa que você é, puta? Eu sou a chefe dele. É... Quer dizer, eu era... Como é que é? Você não vai demití-lo, né, moça? Por favor. Eu não vou, não. Eu já demiti. Já? Depois desse barraco todo aqui... Espera aí. Querida, não faça isso, por favor. A gente tá com uma conta de internet pra pagar. Por favor, eu tenho uns médicos pra dar. Por favor. E eu tenho uns cachos pra fazer com que eu quero ficar cara na Maísa. Não fala isso, não. Porque a Maísa tá chateada em casa vendo isso, pelo amor de Deus. Já tá decidido. Moreira, você tá demitido. Pode ir embora aí. Não, faz isso. A cacheada agradece, tá? Quem é a Maísa? Não, a Chewbacca. Vamos, Moreira, vem. Vem, 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 vem. Pera, 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 pera aí. Não, 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 não. Moreira foi demitido, mas tem que receber o dinheiro do bar ainda. Tá devendo. Tá devendo? E ele tá me devendo um negócio aqui. Não, não, não. Tá maluco? Você tá louco? Ah, vamos bater. Você tá maluco? Gente, a gente tem que aprender. Você é louco que eu tô devendo a ninguém? Olha ali do cação. Me larga, me larga, amor, me larga. Graça, você fica me sufocando. Você me sufoca, eu preciso de espaço. Você tá entendendo? Não é assim, não é me usar toda hora, gracinha. Eu tô cansado, eu tô trabalhando. Moreira, você só trabalhou meia hora. Vamos lá para dentro. Não parou! Meia hora, não. Não. Foram 33 minutos cravados no relógio. Olha aí, tu tá esquecendo que a gente estamos sem energia. Ah, mas eu tô com uma energia aqui, ó. Segura. Nossa, eu tô doida pra ver teu longo circuito. Segura. Curto circuito, né, querida? Não, pra mim eu prefiro o longo mesmo. Vem, coreira. Bora. Griti. Coreira. Onde que aperta o botão do desver? Porque uma cena dessa é no mínimo cinco anos de terapia pra tirar o trauma do subconsciente. Coreira, eu vou rosquear isso, mamilo. Rosqueia, moreira. Vem, moreira. Minha quenga. Isso, me chama de alegatia. Pô, tu é nervosa. Isso, porra. Essa língua grande, eu quero ver onde a cara vai entrar hoje. Isso é tanta encenação, eu duvido que seja assim tudo lá dentro, Griti. Olha, se for, vou quebrar tudo. Nossa, você já volta na chocada, cara. A Crionice é ótima. Ela trabalha numa ONG, a Crionice. Tem o telefone dela ainda? Eu tenho. Liga pra ela. Eu tenho o telefone dela na minha agenda virtual. Na verdade, eu puxo da nuvem. Não, é porque eu troquei o celular. Mas eu posso fazer um download. Ligar a Crionice. Mãe, sinceramente. Liguei 9090, que já tá gravada a cobrar. Alô, cre... Gra... Ah, que saudade, quanto tempo não nos falamos, né, Piranha? Ela virou presidente. Ah, então não presta, diriga. Tá bom, Crionice, vai ajudar. Graças a Deus, ela vai ajudar. Eu tô impressionado. Você é uma atriz sensacional. Fernanda Montenegro perde. Amo Fernanda. Eu amo Fernanda. Tá. Ô, filho. Ô, filho. Foi imitar a Fernanda. Nossa, você imita bem a Fernanda. Olha aqui, gente. Agora, sério, explica, explica. O que ela falou exatamente? Querida, acabei de falar. Eu tava no telefone com ela. Eu fui te dando um espaço passo a passo. A mulher estava aqui na comunidade. Eu falei, sobe, Piranha. Quero te rever, ver se tu me ajuda. Ela vai lá pra casa. Eu vou uma chica arrumar lá em casa. Maravilha, ela resolveu. Beijo. Te amo. Vai ficar com Deus. Amo vocês, tá? Quase. Minha família linda. Obrigada. Daí eu vou fazer uma outra make com um outro tipo de coreografia pra gente, pra gente. Tá? É isso mesmo? Beijinho, zinzinhozinho. Tchau, 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 tchau. É isso mesmo? Você quer fazer um videozinho com posezinhas eróticas, com a perninha aberta, com coisinhas de safadeza em live? É isso mesmo essa putaria? Ah, não acredito. Não, tá muito hipócritazinha, né? Cate, que eu já vi a senhora fazendo videozinho cheio de pose pra frá, viu? Não, não tinha vídeo, já era ao vivo. Poxa, mãe, você atrapalhou o meu vídeo. Eu tava no meio de uma aula. Claro, você está no meio da minha sala. É isso mesmo, ô, Maicon. Olha lá. Pelo amor de Deus, né? Gracinha, fazendo um monte de coisa no meio da sala. Vê se pode. Ai, eu tenho uma vontade de te dar uma vassourada, Grit. Olha aqui, vai pegar água pra mamãe. Meu Deus, tá adorada a geladeira. Querida, vai pegar uma água. Ô, mãe, eu não sou sua empregada. Dá duas vassouradas nela. Vou dar. Não obedece a mãe. Ela não quer me obedecer. Ela começou a namorar com o cão do Vilso, ela tá se achando, ah, eu sou uma mulher. É, adulta. Madura, resolvida. Não se enxerga. Quero água, eu não te pedi nada. Foi a minha entidade, nem tudo sou eu que falo. E aí, queridão? O quê? Tá aqui, dando um curso, sabe, online de maquiação. Ah, falar em dar o curso? Ah, ela adora. Ah, vou dar meu curso. Mãe, por que que tá gritando? Para, que escandalosa. A pó que tá se achando. O quê? O que que você falou, seu irmão? Deixa, mãe, deixa. Eu não vou me contaminar com esse tipo de energia muito baixa mesmo, sabe? Como já dizia minha grande rainha, Xô Baixa Astral. Menos, tá? Menos. Arranha a zona com a coroa, a zona da fubaca. A gente não pode nem ser feliz mesmo. Mãe, a senhora poderia me arrumar um dinheirinho para eu poder passear o shopping? Você acha que o dinheiro, ele sai da onde? Quer comer o mamilo? É, que o mamilo é que o leitinho dele é o quê? É moeda? Que grossa, mãe. Grossa até meu estupelo pubiano. Tá? Isso que é grossa. Deus me defenda. Olha aqui, gente, vamos parar com a putariazinha, tá? Vamos parar de desvirtuar o assunto que a gente vai falar de outra coisa, não sei, da minha amiga. Eu vou receber a visita de uma amiga minha, é, presidente da ONU. ONG, exato. A ONG dela se chama ONU. A gente vai ajeitar a casa toda. Ai, que saco, viu? Vamos ajeitar, vem. Te mostro aqui. Não é pra arrumar. Ué, né? Querida, a gente tem que criar uma ilusão de que a gente é completa mesmo, a gente prejudicado. Que a vida não foi favorável com a gente. E como é que a gente vai ver? Tem que arrumar, Deus? Precisa iludir muito. Só vou dizer uma coisa, tô fora desta palhaçada. Ah, pra palhaça fazer vídeo... Volta aqui, ô putinha. Tu não fala comigo virar de costa, não. Porque vai fazer videozinho aqui na casa, serve. Aí agora a palhaça não pode participar. Vou até amarrar o cabelinho aqui. Aí a senhora aproveita e fala, ó, com a minha nuca. Porque a minha cara tá exausta desse papo. Para! Ai, meninos, meu dilema, que é uma modelo. Eu preciso de uma modelo pro meu próximo vídeo. Ué, Maico, por que você não chama a Sonaira, sua cunhada? Sonaira e Marraia brigaram, Marraia voltou lá pra casa da mãe, sabe? Ih, aí lascou. Aí ficou ruim pra tudo. Onde é que você vai arrumar outra modelo agora? Eu não sei, canário, sabe? Onde arrumar essa mulher? Para tudo. Ui. Gente, eu acho que já encontrei minha modelo. Que mulher é essa? Que tchutchuca. Imagina ela desfilando. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Eu tô procurando a Casa da Graça. Gente, que coincidência. Graça é minha mãe, sabia? Nossa. Pera aí, só um instantinho. Eu tô sentindo aqui uma energia entre a gente. Eu acho que eu te conheço de algum lugar. Será? Será? Eu sou Cleonice. Eu sou presidente da ONG Sai da Lama. Muito prazer. Prazer é todo meu, meu amor. Que chiqueira. Tá bom. Gente, que chiqueira. Cleo, você é presidente de uma ONG. Você não gostaria de participar de um vídeo, não? De maquiagem que eu tô produzindo? É um sucesso, né? Eu? Sim. Nossa, mas que honra. Lógico. O Mar, que simpática, que acessível. Nossa, eu precisava mesmo. Vamos lá em casa pra te explicar os detalhes, né? Vamos, vamos, vamos. Eu tava procurando uma mulher assim como você, deslumbrante, sabe? Nossa. Não, eu te achei muito gata. E por quê? A gente não pode maquiar mulher feia, né? Então, aqui, é muito difícil achar esse tipo... Meu Deus, nem... Nossa, nem pra arrumar a casa. Entra, fique à vontade, viu? Não reparem nada. Mãe, sua amiga chegou. Oi, fique à vontade. Não reparei nada. Graça. Nossa, o que que tu fez com a tua vida, mulher? Ah, minha vida virou igual sandália, né? Como? Como assim sandália? Ah, uma rasteira atrás da outra, sabe? Ah, não, amiga. Não fica assim, não. Eu vou te ajudar, tá bom? Ai... Eu vou te ajudar. Ajuda nós, dona. Ajuda, que a gente... O que que a gente tá sem dinheiro até pra pagar o carro do ovo? Isso é melhor. Hidratante? Não mesmo faz tempo. Tô usando baba de quiabo. Baba de quiabo. A gente come, pega a baba e passa... Olha, pra você ter uma ideia, na adolescência, puberdade, muito espinho, essa menina fazia peeling nessa pilastra aí, muro de chapiço. Mas é muito cara de pau, hein? Seus filhos são uma graça. Eu sempre quis ter uma família grande, mas só tive um. Leva os dois. Mãe, que isso? Isso. Não. Eu gosto de tratar a vida com humor, sabe? Eu crê. Porque você pensa, se você tá descalço, pisou na merda, deixa a merda entrar pelos dedos, porque senão, não entrarias, porque estaria com os dedos costurados. Mateus, versículo 7. Você tirou evangélica? É, terça e quinta, é segunda, quarta e sexta. De Oxóssia, sábado e domingo, na missa. A senhora gostaria de dizer alguma coisa? Um café? Sim, há. Sim. Né? Alguma coisa? Será pra ela? Alguma coisa pra ela? Será pra alguma coisa? Falei por educação, a gente não tem nada pra servir aqui pra ela. Como que não tem nada pra servir pra ela? Não tem, porra! Ô, querida, eu vou pegar uns peitiscos pra tu. Azeitona, gosta? Azeitona, preto ou verde? É da preta ou da verde? Qualquer uma tá bom? Vai querer alcaparra? Acaparra? Educação! Desculpa! Dá um beijão. Para, Muriela! Dá um beijo, gata! É muito espirituosa, minha mãe. Alô, alô, alô! Oi, Muriela! Oi, Muriela! Eu sabia... Eu sabia que eu te conheci, eu já sei de onde eu te conheço. Feira de Bangu, eu trabalhava na barraca do caldo de cana. Tá lembrado de mim? Trabalhava com o caldo, hoje só é com a cana, né? Se vocês vão parar do tempo que Moreira trabalhava, bota tempo nisso, hein? Gente, mas eu nem tinha reconhecido em tanto tempo isso. Não é? Já tive até filho. É, já tive até filho. Moreira. Moreira. Moreira! Moreirinha. O Tigrão, The Tiger, teu anjo, meu amor! É, Maico! É agora que a mamãe arranca as pontas do irmão Miro. Ai, arrumamos pra cabeça. Gente, isso não vai dar certo. Isso vai dar um problema. Tu vai pagar o fiado do Moreira, né? Não, eu ia pedir pra colocar esse aqui no fiado também. Depois eu pago. Moreira! Ó, já vou roga visando. Não gosto de ser portadora de notícia ruim, mas não tenho o que fazer nesse momento. Eu vou jogar no teus peito A creonice e o Moreira já tiveram um caso e o filho dela é dele. Pronto, farei. Tô me sentindo a pele. Olha lá, Brit! O que? Mãe? 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 O que é isso, graça? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você tá nervosa assim por quê? Isso é coisa do passado. Você nem tava com o Moreira ainda? Que não tava. Que o Moreira já tá no banco do reserva, ó. Há tempo, já que eu uso ele. Ô, mãe e meu pai? Teu pai nem pro banco do reserva serve. Eu vou pegar essa puta que eu vou arrastar a cabeça dela. Queridinha, deixa eu só te dar um lembrete. Não esquece que é essa mulher que vai te dar, ó, um din-din. Uma putaria, um copo d'água não se nega a ninguém. É, isso aí, graça. É isso aí. Tem que se ter diplomacia nessas horas. O problema é que, às vezes, como eu não tenho diploma, aí baixo a favela. E é isso que eu vou fazer. É rapidinho. Eu vou estar equilibrando as energias. Calma aí. É uma talma aí ao tacete. Que linda. Quantas paixões nós vivemos, meu Deus. Mãe, para! Que isso, graça? Que isso? Tá gostando do crema, criança? Eu tô adorando. Ah, que eu acho. Porque deu na previsão no tempo, a Maju falou que vai esquentar o crema. Que engraçado. Tô sendo tão fresco. É que você nasceu fresco. E aí, ô, vai emprestar ou não vai emprestar o dinheiro? Desculpa, mas eu não vou te emprestar. Não? Não. Eu não vou te emprestar porque eu vou te dar. Ai, que alma. Que generosa. Que generosa. Que alma. Depois eu faço um pix. Ah, tá. Então faz um pix. Depois que o show tá pago, eu só quero saber que história é essa ter ficado com o meu homem. Calma, graça. Ainda não me pede dinheiro, mas me pede calma. Quando é que foi isso? Calma, graça. Olha só. Isso foi passado. Eu e o Moreirinha. A gente se conhecia. Será que o Moreirinha? Por quê? Ele era pequenininho? Ou é a Juroba que é miúda? Eu quero saber quando foi isso. Eu não sei. Não sabe. Eu não sei. Eu não me lembro, graça. Quanto tempo tem isso? Quando foi isso? Eu não sei. Não me impressiona. Eu não sei. Talvez uns 30 anos. 30 anos. E você tá querendo fazer o quê? É um Vale a Pena Ver de Novo com a Savada? Você tá querendo a Corujão? É o Superstínio? Gente, a visita tá aqui. Não tá entendendo nada, Clem. Me desculpe, viu? Eu te recebi assim. Eu achei tão linda a sua boca. É couro de verdade. É couro, né? Que linda. Bicha interesseira. Solidaria. Olha aqui. E o filho que você teve como Moreira? Meu filho não tem pai, graça. Eu registrei ele sozinha. Quantos anos tem o futão do teu filho? Vai fazer 30. 30? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ô, mãe, olha eu. Ai. Acordei. Cara ele que agora eu vou caçar. Calma, calma. Calma, calma. Pelo amor, pega uma farra. Pera aí que eu vou caçar. Ai, meu Deus do céu. Calma, eu vou pegar ele. Calma, eu vou pegar ele. Calma. Para, gente. Para, por favor. A gente tem que ter um pouco mais de calma. Meu Deus, eu chego que tá tremendo feito um bambu. Pega o bambu se eu não tô... Mãe. Ai, meu Deus. Ai. Ai, desculpa, Clê. Que vexame. Olha, eu não... Olha, que situação. Eu vou pegar um copo d'água pra você e pra mim. Não, 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 não. Ah, dos cacarias, o meu açúcar é refinado, não é mascavo. Ai, é isso. Olha, mãe, que eu não te falei que era hoje que ela arrancava as pontas do mamido. Não sei. Gente, vambora daqui. Vambora daqui. Vambora daqui. Vambora daqui que você não me vira um maluco. Vai, 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 vai. Vai, Camilho, vai. Vamos dar um tempo. Vai, vai, vai. Vai todo mundo embora. Vambora. Vambora, gente. Vai embora todo mundo. Vambora. Vai, amor. Vai, eu quero ficar sozinha. Tome um pouco, mãe. Eu quero um tempo sozinha. Eu preciso do meu espaço. Ai, gente, sinceramente, eu não tô mais aguentando não. Tô destruída. Destruída você sempre foi, né, Brito? Galera, agora que a gente acalmou um pouquinho, né, desculpa voltar naquele assunto, Cle, mas você faz aquele vídeo pra mim agora, por favor. Ai, eu não tô com cabeça. Não, eu sei. Foi muito deselegante. Minha mãe é assim, sabe, mas daqui a pouco ela aparece na outra vibe, te pede desculpas. Pode fazer pra mim, por favor. Tá bom, tá bom. Que bom. O que eu tenho que fazer? Você é uma alma incrível. O nome é simples. Você senta e modela e eu vou performar. É? Se me permite. Simples. Eu posso te ajudar? Acho que eu podia filmar. Tá bom. Então, câmera, ok. A modelo, deslumbrante, ok. O performa, maravilhoso, ok. Forra! Bem, o climão continua ok, né? Vamos lá, Cle. Senta ali. Bri, ó. Tem até a luzinha. Ai, meu Deus. Tô fascinada, só. Não, é... Relaxa. Fácil. Pronto, Brite. Fala gravando. Take 1. Gravando. Que vai entrar a música nessa parte. E... Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. E pode cortar. Nossa. Meu Deus, gente. Viu? Foi rápido, indolor. Foi bom, foi bom. Canário, depois avisa o Fravio que eu vou precisar dele. Eu tô querendo um muso pro meu próximo vídeo. Tive um insight aqui. O tema vai ser soca no rabetão. Mas pra isso, tu tinha que ter um rabetão, né? Ô bunda de griero. Não, mas falando sério, a gente brincou aqui. Foi legal, foi bacana. Mas a gente precisamos pensar na minha mãe. Clê, meu Deus. Clê, olha o material. Gente, você é muito... É fotogênica. Muito, muito maravilhoso. Muito. Eu vou postar agora. Eu vou lá. Eu vou ver a gracinha. Amor. Muito obrigada. Eu não falei parar com essa porra? Tu continua aqui ou crê? Mãe... Olha a porra! Eu vou voltar pra minha casa que eu já não tô me sentindo bem. Vamos lá. Vamos atrás. Peça dano, peça fofoqueira, essa piranha, essa mulher. Calma. Pode ser verdade. A gente não sabe... Calma, gracinha. Calma. Calma. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Calma. 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 Calma, olha eu. Calma, que maravilha isso. Calma. Calma, meu pai. Calma, foi lá. Calma, vou lá. Olha aqui. Eu acho melhor você sair. Sai. Canário, por favor. Leva, leva essa delícia pra... Vem. Cuidado, cuidado. Leva ela pra fora, por favor. Calma, eu acho que ela teve espaz. A volta do espazo. Mãe, olha eu. Ai, sempre bom, sempre... Quem é essa? É o Vingador? Graça, é a Brite. Não, não sou a Graça, sou a entidade. Entidade? Eu sou a entidade passageira. Que entidade é essa? Eu sou a Pacatá, Pacatá. Prova. Você é broça, ele é gay e ela é feia. Tu é feia. Tidade, rapa ou pega aqui? Epa, epa, epa. Gente, ela tá com entidade mesmo. Como é que ela sabe essas coisas todas? Falou na lata. A entidade tá pedindo que a mamãe tá quase pra fazer uma passagem e a passagem tá cara porque é de leito, então vamos ajudar. Não chora não, filha, que tu é feia demais, senão a entidade dá um sulavango lá pra cima. Ai, vai, calma, vai, calma. Na boa. Parou? Eu não tô fazendo teatro, não tô fazendo teatro, só uma entidade. Olha aqui, a entidade tá querendo falar pra vocês que vocês vão ter que fazer toda a vontadezinha da mamãe. A mamãezinha é muito exigente, não é? Tá bom, querida. A gente faz tudo que a senhora quer, pode pedir entidade. A mamãe tem muita coisinha, viu, seu molela? A entidade vai querer um pouco de... Vai embora, vai embora. Ah, ela foi embora. Ah, ela foi antes de pedir, que bom, né? Gracia, meu amor. Oi, eu mandei ela subir, eu tenho poder sobre ela. O que você quer? Pode pedir. Eu vou querer um pouquinho de ovos mexidos, uma linguiça, tá? Eu queria que vocês estão anotando, Eu queria também, na playlist... Coloca para lomas. Eu também queria poder curtir um pouco de Hatha Yoga e... Cristais. Cristais. Na minha vulva. Olha aqui, não adianta fazer drama não, tá? Porque vocês não dão valor enquanto viva? Quando eu morrer, vai querer chorar no meu buraco. Licença. Não, eu não morri, eu não venho chorar no meu buraco, canalha. Ô, 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 graça, ô, graça. Olha só, a Cleonice, ela tá lá fora. Ela tá querendo falar com você, fala de ser braba. É, mãe... Não sei, não sei se eu devo ver doar. Pô, cadê a ressignificação das coisas? É, mãe, tá certo, mãe, porque tu tem que aprender a dar o outro lado da face. Nossa, o que eu mais fiz na minha vida inteira foi da face. Nossa, na bochechona da chavaca. Era uma face, a outra, tá toda facetada. Dá licença, graça. Olha a oportunidade. Aqui, ó. Eu sei se eu vou conseguir olhar na cara dela. Querida, elegante. Eu sei se eu vou conseguir olhar na tua cara, Cleonice. Ô, graça, olha só. Fala. Eu jamais teria alguma coisa com Moreira hoje em dia. O que a gente teve foi passageiro, graça. Foi. É, passageiro eu também tive um monte, né? Porque eu peguei o passageiro do 474, 560... Marcia, por favor! Não, por favor eu digo eu. Tá, eu quero saber do teu filho. Não sei se eu vou conseguir mais olhar na tua cara. Eu não posso ter filho, graça. Ai... Ai, quebra. O que que eu houve então? Meu filho adotado. Ai, gente. Não, não, não. Ai, não. Ai, que que é uma pena agora. Nossa, chavaca. Aqui, eu vou deixar o negócio. Se tu quiser, eu posso fazer uma barriga de aruguel. Não! Não sou amarelo, tudo bem? Olha, é... Pelo amor de Deus, é... Nossa, agora você chegou a pegar no meu... Porto Galinha da Angola. Que ponto é esse? Tô fraco, tô fraco. Tô fraco, tô fraco. Tô fraco. Terra samba, lembra? Tô fraco, tô fraco. Não tinha um terra samba, não é nada mal. Que legal. Desculpa, não tinha nada bem. A gente pode esquecer tudo então? Pode, pra quê? Se você me der dinheiro, posso esquecer com mais facilidade. Ah, então eu vou te ajudar mais, tá bom? Ai! Meu Deus! Olha você a coisa mais linda, eu te perdoe. De fato, você é até filho do Moreira. O Graça, o Graça. Oi, 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 oi. Eles estão procurando pela Cleonice, ó. Cleonice Maria do Rego. Eu mesma. Eu não sabia que tu carregava Rego no nome, não. Não. A senhora está presa por estelionato. Isso, tá maluco, querido? Querido, ó. Eu coloco a mão do meu marido no fogo por ela. Usava ONG de fachada pra lavar dinheiro. Gatinho, com licença. Com licença, gatinho. Tudo bem? Você tem Insta? Ah, não, desculpa. Eu tô doado com a questão, assim. Gostaria de te perguntar, como é que vocês descobriram ela aqui? Ah, foi um vídeo de maquiagem que postaram na internet. Ai, Cleme, desculpe, não foi minha intenção. Não foi. Desculpa, sério mesmo. Na internet? Nossa, eu te prejudiquei. Ai, que culpa que eu tô. Ai, como você tá? Ela me olhou com fúria. Ela me olhou com desprezo. Cara, mas tu só faz merda. Só faz merda. Gente, como é que eu ia saber que meu vídeo ia viralizar na internet sem esse sucesso? E agora, Graça? Ô, Moreira, pelo menos agora eu vou ter dinheiro pra poder visitar essa menina na cadeia. Dinheiro? Dinheiro não é tudo, não, Graça. Você trata os teus amigos como qualquer coisa, é ou não é, gente? É sim. Não, querido. Amigo é coisa pra se guardar no lado esquerdo do peito. Aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Aí eu vou tomar uma outra. Aí eu vou tomar uma outra. Aí eu vou tomar uma outra. O que, querido? Eu vou fazer fundi. Dá o dinheiro aí pra eu comprar uma outra. Vamos fazer fundi. Eu vou fazer fundi com essa uva que tem... Fala, filha. Ah, será? Eu vou comprar vinho, então. Então vamos comprar vinhos e fundi. Vinhos e fundi. Vamos fundi com o time, então. Ah, porque eles acham que pobre não pode comer fundi. E dá seis reais. Ele quer fundi com o time. Vem, vem fundi. Vem, dá pra mim. Dá pra mim, dá pra mim. 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 Ah, cara, mãe, tu tá viciada. Cada um tem seu vício, Brito. O meu vício é... Dois. Homem, dinheiro e o programa do voltão. Mas são três, não são dois, né, mãe? Sei contar. Por amor de Deus, esse programa desse homem só tem tiro, só tem arma. Tu não fica impressionada, não? Não, porque tiroteio eu tô acostumado. Agora a arma do voltão me impressiona, menina. Outra coisa também, mãe. Tu só fala em homem. Tu só pensa em homem. Mãe, abre a tua cabeça, cara. Eu, por exemplo, várias vezes eu me penso assim. Porra, bicho, tu podia ser bi. Bicho. Tu já é? Tô brincando. Não precisa pedir desculpa. Não, gatinha, que eu não me ofendi. Olha aqui, pra senhora ficar sabendo, eu tinha uma professora no meu primário. O cara falava assim, bricho, tu é tão bonitinha. Tu parece aquele cachorrinho fofinho. Chega com o Lulú Pomerânia, vai ficar com o espelho na cara. Fica de calma. Tá? E eu sou bi. Mãe, mentira que tu é bissexual. Não, eu sou biscate. Tá? Palhaça. Eu sou palhaça mesmo. Ei, cadê meu amorzinho, a coisa mais linda do papai, hein? Cadê neném? Cadê neném? Estava com umas brincadeiras pesadas, hein? Ô, Bis, sabia o que eu tô achando? Eu tô achando que o teu cabelo tá ficando maneiro assim cumprido. Ô, Brid, você acredita que tá todo mundo falando que eu tô a cara do Vitão? Cês tão malucos, né? Você fica em cima, eu fico por baixo. Agora me olha, deixa que eu encaixo. Não é todo mundo que bate nessa rabaca. Ela não tem ritmo. Só tem ritmo. Ritmo nenhum. Liga não, amor. Sabe o que ela tem medo? Hã? Ela tem medo de ver a gente fazer amor. Não, não é fazer. É, fala-se cruzar, que se fala. E na verdade, tem medo da raça que vai coisar. É isso que eu tenho. E a humanidade não está preparada pra isso. Ô, dona Graça. Oi. Pois a senhora fique sabendo de uma coisa. Eu só vou fazer ousadia com a Brid na hora certa. A hora do pesadelo. Ai, mas olha só. Deixa a gente falar um negócio. Eu até te entendo da tua questão. Eu não acho que tem um pobre em mim da gente fazer uma rapidinha. Mas não vai ser rapidinha. Porque até chegar no buraco da mina... Nossa, mãe. E esse garoto não tem uma britadeira potente, não tem? Ô, Brid, deixa eu deixar uma coisa pra você aqui, meu amor. Brid, você tem que se guardar, Brid. Ah, não me peça isso, Wilson. Eu tô aqui há quatro temporadas tentando arrumar alguém que me queira. Quando eu acho, tu vai dizer pra mim que eu tenho que me guardar? Olha, mas não adianta você insistir, entendeu? Porque eu sou uma pessoa direita, eu não bebo e eu não faço ousadia. Mas pra fazer ousadia com a Brid vai ter que passar a beber, né? Ih, querida, eu acho que tô até escutando a vinheta. Vai lá dentro, vai, meu bem. Vai lá ver o programa do Valtão, vai. Vai lá ver a tua tragédia. Eu vou ver, é melhor ver a tragédia na TV do que ver a tragédia ao vivo. Gente, gente, pelo amor de Deus. Entrou um ladrão aqui em casa e roubou o utensílio que eu mais uso. O quê? A língua? Ai, mãe. Não, né, graça? Meu banquinho de 12 velocidades. Tu também para de ser debochada, mãe. Tu fica debochando da cara dos outros, porque tu nunca perdeu um bem inteiro de varor. Eu perdi minha virgundade. É que eu acostumei com o tempo. Mas, ó, esse ladrão tá roubando calcinha de tudo quanto é mulher aqui da comunidade. Roubou até a minha que tava estendida no varal secando. Ah, então não foi calcinha, tá falando tão coisinha. Não foi calcinha, foi calçona de capa de almofada, que eu acho calcinha é. Pois é, né, querida? Eu só não uso fio dental porque, diferente de você, eu sou uma mulher religiosa. E eu também sou religiosa, tá bom? Até a chubaquira agora tá com o negócio de ser evangélica por causa do Luciano Huck, da família dele. Mãe, para de falar besteira. Desde quando a família do Luciano Huck é evangélica? Eu vou te provar, A mais B, qual o nome da filha do Luciano Huck? Eva. Qual o nome da mulher do Luciano Huck? Evangélica. Chipa. Evangélica. Evangélica. Tá vendo? Tá? Joguei no teu espeito, agora dorme com essa. Caraca. Olha lá, ó. Vai começar, ó. Vai começar? Vem aí, teu programa aí. Olha só, minha amiga dona de casa, antes de começar o nosso primeiro caso, eu quero dar um recado. Vem cá. Vem. Pertinho. Olha no meu olho. Ah, tanta coisa pra olhar pra esse homem, ele pede pra olhar pro olho. Olha pra porra, Valter. Bonito, né? Se você tiver alguma denúncia, entre em contato com a gente aqui, que eu vou até aí, pessoalmente. Gente, denúncia que não falta aqui na comunidade, né? Tá, mas eu vou ligar pra ele. Tu tem o número dele? Querida, eu já tenho gravado. Piri, ligar voltão. Olha só. Ih. Será que ele vai atender? Alô? Alô! Olá, como vai? Eu vou bem. Como era? Congratulations! Qual o seu nome? Meu nome é Maria da Graça Xuxa Meneghel. Olha, que curioso. É igual o nome da apresentadora Xuxa? É! E não é só o nome também. Eu sou louro! Para de ser mentirosa, mãe. Cadê que teu cabelo é cachorro escuro? O de cima, porra. O de baixo é louro sem dreca 5.7. E de onde a senhora tá falando, dona Graça? Favela! Favela! Que bacana, que bacana. E me diga uma coisa, dona Graça. A senhora gosta de morar aí na comunidade? Ah, vai pra porra. Quem gosta? Gosto! Mas se eu ganhar dinheiro, meto o pé. Ah, é. Tudo na vida tem um bônus e um ônus, né? A senhora já me deu o bônus. E um ônus? Dou também! Você não vai estar ouvindo. Eu faço o duplo. O que é isso, dona Graça? Vamos... Vamos à denúncia, dona Graça. Por favor. Aqui, Valtão. Sim? Eu te liguei pra falar e acabei esquecendo, porque eu fiquei com tesão. É... Teve um bandido que levou a minha calcinha. Tem um bandido de alta pericur... Pericur... Pericuridade. Pericuridade. E ele levou as coisas a tudo. Apesar de eu não ter... Eu não ter nada, Valtão. Veja bem, nosso telespectador. Temos aqui uma mulher desesperada, sofrida. Acabada. Não, acabada... Não, realmente está acabada. Eu uso... Eu coloquei forcelanato, porra! Então é agora, hein? É agora. Vem, vem. Foca. Foca na minha pupila. Nasce a dilata pupila. Dilata outra coisa, putão. O constrangimento tá grande, hein, já. Veja. Que tiro pra esse, viado? Que tiro pra esse que tá um arrado? Que tiro pra esse, viado? Que tiro pra esse que tá um arrado? Samba! Diga onde você vai, que eu vou varrendo. Oi, Kelly. Você vai varrendo. Vou varrendo, vou varrendo. Catando tua comida, Kelly. Vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. Vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. Vai chegar onde você vai, que eu vou varrendo. Ê, dona Graça, tô gostando de ver, hein? Passando a vassoura aí, contribuindo pra deixar a cidade mais bonita, né? Então eu tinha que ir pra casa, né? Pra deixar a cidade mais bonita não tá contribuindo na rua. Ê, ô Graça, por que você inventou de limpar a casa logo hoje? Porque eu vou receber visita logo hoje, na casa e na chubaca. Visita aonde? Na casa e na chubaca. Ih, gente, ó, fofoca. Queziane tava aí mais cedo fazendo o maior barraco. Disse que sumiu as calcinhas dela todas. Pois é, ela tava acusando a senhora de ter roubado as calcinhas dela. Mãe, eu tenho certeza que a senhora não ia faria isso? Que a senhora é uma mulher direita? Não, eu só não roubei porque não é do meu tamanho. E avisei pra ela que as calcinhas dela, ela é tudo pequena. Nada, as calcinhas dela é grande pra mim. A minha é do tamanho Ivete. Como assim? Nossa, dona Graça. Fala aí, viu? Beleza com isso? E aí, Fábio? Não, isso ele não tem. Aí, deixa eu te falar uma parada. Tá bonito, hein, cara? Gostou? Foi legal. Tava precisando de uma grana aí. Será que tu pode adiantar teu cunhado aqui? Afinal, pô, tu namora minha irmãzinha, né? Sabe como é que é? Ô, Pitinha. Tu não sabe que o cão namora teu irmão? Já é na labuta pra ainda ter que pagar agora ele? Deixa eu ir lá passar croro. É bom mesmo, hein, dona Graça? A senhora passar cloro assim? Eu falo limpar a casa? Não, não. Na casa eu já passei. Agora eu vou passar na chubaca. Eu tô sem sabonete íntimo. Aí eu tô passando croro, porque ele mata as bactérias e mantém os rascar livres. Você é bobo. Tá bom, amor? E aí, bonitão? Mesa, filmando todo mundo aqui. Mãe? Comi lindo, hein? Mãe, o que aconteceu? Tá com uma cara, parece que viu um monstro. Eu não tinha visto, não. Acabei de ver agora. Meu Deus do céu. Ah, não. Alguma coisa aconteceu. Peraí. Meu Deus do céu. Mãe? Meu Deus do céu. O que você tá vendo aí? Tá te deixando assim? Meu... Deus do céu. Tem gente, porra? Ele tá ocupado. Ah, ele tá ocupado. Parece que o meu ele tá ocupado. Segura um pouco o Pipizinho. Só segura... Dá uma seguradinha. Tá, tudo bem. Que já... Já, 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 já. Você pode usar, tá? Tudo bem. Não, não. Recado? O recado chegou? Ele vai voltar. A polícia já tá subindo o morro e parece que o... O suspeito, ele mora aqui. Ah, ele quebra... Gente, que informação louca. Que estranho. Ah, a Violeta. É. Menina nossa ratazana. De vez em quando, ela fala algumas coisas. Uhum. É. Ela é médium. É... Além por fora. Ela tem uma entidade que é o... Ele é falhaçinha, o Patronino. E ela fica... Tá fazendo online aqui, né? Porque é um negócio de aglomeração. Tá sabendo, né? Que não tá podendo. Tá fazendo aula online. Home schooling. Me diga uma coisa, Dona Graça. Como é mesmo o nome desse seu outro filho? Pabllo Escobar. É. Mas, ó... Qualquer severança com a realidade vai virar que você tem. É fatal. Não tem nada a ver. E... E o Pabllo Escobar tem algum codinome? É codinome Bejafrô. Bejafrô. É... Não, porque ele... Cazu, Samarfa, né? Verão Vermelho, Renato Russo... Seu filho, o Pabllo, ele não é envolvido com nada errado, não, né? Não, gente. Não, Samarfa. E eu fiquei um pouco até... Não, mãe. Fala que não. Eu fiquei um pouco chateada contigo. Por quê, Dona Graça? Porque eu te recebi bem... É... Te ofereço espanhol a Consuelo. Aí você vai fazer isso comigo. Foi muito gentil dessa parte. Não foi? Tá. Inclusive, meu filho... Eles todos cantam num coral... É... De pastorino do Bangu. Aham. Mãe. Meu Deus. Teus. É... A HAPPY DAY! A HAPPY DAY! A HAPPY DAY! Oh, Jesus is holley! Oh, Jesus is holley! Oh, Jesus is holley! Oh, Jesus is holley! Oh, happy day! Afinados, né? Sim. Bacana. Mas o seu filho Pablo trabalha com o quê, dona Graça? No momento ele tá igual operadora de celular, sem serviço. E me diga uma coisa assim, ele tá onde, dona Graça? Eu não sei. Ô, menino, muita pergunta, né? É. Tu não quer ir no banheiro? Ah, não, o banheiro já tá vago, vai lá. Se precisar de ajuda, é só me ajudar que eu vou me chamar que eu... Ah, não, eu resolvo, vou deixar. Tá bom, cuidado aí com a apilagem. Mas ele demora pra voltar? Se eu fosse saber da vida do meu filho que ele é adulto, eu não posso ficar seguindo meu filho acompanhando ele quer que eu bote tornozeleira eletrônica? Nossa, eu vou, vou. Que eu tenha GPS? Vou usar a toaleta. Deixar a câmera ligada no banheiro pra ver o banheiro. Gente, o menino vai entrar com ele. Ué, o cara vai filmar ele cagando. Vai, segura, segura. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu tô com medo, mano, eu tô com medo. Eu tô com medo, eu tô com medo. Eu tô com medo, eu tô com medo. Eu nunca fui preso. Calma aí, não tá escondido ainda. Calma aí, calma aí. Agora foi. Ô, Tenzi, ô Tenzi, sua Maruca, por amor de Deus, ajuda a nós. Deixa nós esconder o Pabra aí. Tenzi, eu sou capaz de morrer vendo meu irmão sendo preso. Ué, então, Geraldo, você tá mortinho há muito tempo, né, Marco? Que ele é preso em todo episódio. Calma a boca, Bilson. Calma, calma, gente. Fica tranquila que a polícia já tá vindo aí pegar o ladrão de calcinha. Calma a boca, Deixir. Deixa de ser burra, Deixir. O ladrão de calcinha é o Pabra. Calma a boca, bitch. Opa. Agora são só nós dois, né? Porque esse cinegrafista tá muito amador, vaza. É, o que é isso, Dona Graça? Eu vim aqui pra prender o bandido, lembra? Aham, e esse bandidão aí que tá preso aí no feixe-a-cré? Hein? Como é que a gente fala? Vamos soltar ele? Agora chega. Para, se enxerga, sua maluca. Maluca? O que é que tu falou com a mãe dos outros, meu irmão? Tá maluca? Tá maluca? Ninguém fala assim com a minha mãe, não, hein? É o ladrão, é o ladrão de calcinha. Liga pra polícia, Dona Graça. Liga pra polícia, só a mãe dele que tá maluca, ô porra. Esquerda. Então eu vou ligar. Eu tô sem celular, tô sem crédito, agora não vou poder ligar. Cadê o meu? Roubaram também. Foca na pupila, na pupila! Pega ladrão! Ladrão! Pega ladrão! Pega ladrão! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha lá! Que ladrão, você que denunciou! Porra, até que enfim pegaram esse ladrão de calcinha. Vem aqui, vem, vem, amanhã com exclusividade no meu programa, a prisão de Pablo. Com exclusividade, com exclusividade. Ó, minha prisão já passou até, não vale a pena ver de novo. Ele que já cometeu grandes crimes. Mas tem pequeno delito! Mamãe. Por que nós temos uma mãe desesperada com a prisão do seu filho, não é, Dona Graça? Não, não tá? Meu Deus, eu tô desesperado! Eita! É, o Pablo é igual o Gades, né? Quando você é menos espera, ele escapa. Pablo, por que que você pegou as nossas calcinhas, hein? É fetiche? Fetiche não, Maico. Isso aqui é caridade. Caridade? É isso, é caridade. Porque eu não aguentava mais ver mamãe. Eu ficava triste vendo mamãe andando com calcinha velha, entendeu? Era triste mesmo. É, e aí por isso que eu resolvi roubar as calcinhas pra dar de presente pra minha mãe. Eu sou caridoso, cara. É um filho, eu sou filho. Eu sou filho. Sim, sim. Eu também sou mãe e também sou caridosa. Eu também, sempre que posso, eu tiro a calcinha do meu corpo pra poder dar. Só tem um negócio que tá muito estranho nessa história do Pablo, sabe? Qual que é? Se ele tá roubando as calcinhas pra dar pra mãe, Caio, de que que ele roubou a calcinha de sorte dela? Vai jogar no lixo, que tá velha demais. Meu irmão. Tá maluco? Tá maluco de jogar minha calcinha no lixo? Me dá aqui, ó. Jamais jogarei no lixo, sabe por quê? Calcinha velha é a que faz comida boa. Vamos ali, Voltão? Alcântula. É que assim não... As vezes. Vai embora não, velho, velho! Qualcão? Qualcão, por favor, qualcão? Deixa eu ficar aí. Só piada que eu vou passar... Vem bem! Vem? Pode encaixar, que eu não vejo problema nenhum.